E aí galerinha, e novamente estamos rumo ao litoral, partiu praia Estamos indo pra praia novamente pra receber o nosso container Então a gente vai receber o container lá, vai acompanhar como que vai ser a descarga Eu acho que a descarga não vai ser tão simples assim, estamos um pouco ansiosos quanto a isso Mas tenho certeza que vai dar tudo certo, e vocês vão acompanhar aí como que é feita a descarga Certo? Vem com a gente! Ontem final da tarde, o rapaz lá que vai fazer a entrega, disse que iria chegar muito tarde, ia ser escuro Então ele ficou com receio de deixar muito pro final da tarde, preferiu vir hoje de manhã Então agora já são 6 horas da manhã, o rapaz tá vindo E já tá próximo, falta ainda aí alguns quilômetros E tá vindo pra descarregar, mas olha a surprise Chuva Chuva, 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 tu acredita nisso? Semana inteira, dia lindo, 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 lindo E agora chuva, mas vai dar certo, a gente vai descarregar esse container, ele disse que tá vindo Vai vir mesmo assim, vai dar um jeito, só que daí o risco de atolar é muito maior Só vai aumentar a aventura, mas tudo certo Acompanha a gente que tão indo pra lá pra receber esse container E seguimos pro endereço Começou a manobra Sente, 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 que medo, que medo Tivemos que colocar o caminhão lá do lado, porque não iria caber aqui dentro Porque é bem estreito, essa porta é só 3 metros Mas vai dar, ele acha que vai conseguir chegar até um pouco mais pra trás Com o container, e aí ele tira e coloca aqui dentro Ai, 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 tô tenso, muito tenso Vai, 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 vai O cara é bom, o cara é bom O cara é bom Mas se ele tá no mesmo lugar, vai pro lado É Mas se ele tá no mesmo lugar, vai, 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 vai Mas se ele tá no mesmo lugar, vai, 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 vai Mas se ele tá no mesmo lugar, vai, 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 vai Mas se ele tá no mesmo lugar, vai, 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 vai... Ah, era aquele lugarzinho de novo E bastante E aí E aí E aí E aí E aí Infelizmente a opção 1 não deu certo, agora a gente vai pro plano B O caminhão atolou, eles vão desatolar e tentar tirar então o contêiner por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL